Oi gente, eu sou a Ellen Chagas e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente aqui no canal. É, eu comprei um fogão daco lindo, maravilhoso e eu quero mostrar pra vocês se ele é bom, se ele é ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou filmar ele aqui pra vocês, bonitinho, mostrar pra vocês. Ele acabou de chegar aqui em casa, aí eu vou mostrar pra vocês como que ele é, tudo direitinho. Depois eu vou fazer um outro vídeo, depois que eu já estiver utilizando ele, pra ver se ele é bom mesmo, pra dar um feedback pra vocês dele. Então eu vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como que é o fogão que eu acabei de chegar. Eu tô super ansiosa pra fazer a comidinha nele. Então vamos lá. Então gente, ele aqui acabou de chegar mesmo, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui a frente dele pra vocês direitinho como que é. Olha gente, ele é daco, tá? Mas, eu não sei se todo mundo sabe, a Atlas comprou a daco. Então eu comprei no site da Atlas. Na verdade, eu vi um vídeo num canal aqui no YouTube, e aí eu vi que a Atlas tinha comprado a daco, porque as pessoas estavam perguntando aonde achava aquele fogão da Atlas. Mas, eu acabei achando o mesmo fogão, só que da daco, tá? Então, como a Atlas comprou a daco, é tudo a mesma coisa. Então eu vou ver como é que é, se é bom mesmo ou não, tá? Vou falar tudo pra vocês, vou ser super sincera com vocês. Então, ele veio com esse timer aqui, tá? Então, ele acabou de chegar, gente. Ele tá, ó, com os plásticos aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Essa parte aqui, ó, ainda tá com a fita. O meu marido já botou ali no gás, já. E eu vou botar, mostrar aqui pra vocês. Aqui direitinho, pra vocês verem. Eu vou acender o fogo também, né? Já tá ligado, já? Ó, tá vendo aqui, ó? Boca ali. E essa parte aqui de cima do fogão. Eu vou tirar pra vocês verem como que é. Tem que tirar, gente, devagar, tá? Porque eu li que isso aqui quebra à toa. Se caiu no chão, já era. Vai ter que comprar outro. Eu vou tirar os outros aqui e já volto. Aqui, gente, eu tirei, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele veio... São três bocas pequenas. Quer dizer, são duas bocas pequenas. Essa é a média. E essa aqui é a grande. Bonitinho design, também gostei, ó. Frente dele aqui, ó. É vidro temperado, tá? Eu tô mexendo nele. A primeira vez eu pesquisei na internet um fogão pra me comprar, porque eu queria tipo um cookie. Porque eu vou botar uma pia aqui diferente. Que eu também vou fazer vídeo pra vocês mostrando depois. Aí eu queria um fogão tipo um cookie. Aí eu achei melhor comprar um fogão mesmo, parecido. Ao invés de comprar o cookie. Aí, gente, aqui, ó. Vou testar com vocês. Porque eu também não sei mexer não, tá, gente? Eu tô mexendo agora. Não sei nada dele direitinho. Não sei nem como é que liga aqui direito. Então eu vou tentar aqui junto com vocês. Outra geladeira, filha? Tá bom. Aí aqui, gente, vou ligar aqui pra vocês verem. Ó, eu acho que é aqui, né? Ó. Vou ligar o botão aqui. Calma aí, deixa eu ligar o clique aqui primeiro, que o clique tá desligado. Calma aí, filhinha. Ó. Aqui, ó. Acendeu, viu, gente? Aperta aqui, ó. Aqui é o botão pra acender. E esse aqui é da luz lá de baixo. Vou mostrar pra você aqui o forno também. Ó, tá aceso. Vou mostrar todos eles ligados. Pra vocês verem como que a chama é forte. Olha, gente. A chama é forte mesmo. E esse aqui, então... Ui! Super quente. Então, todas as bocas estão funcionando. Graças a Deus. Tá tudo ok aqui. Olha como ele é lindo, gente. Ele é super lindo, olha. Essa fita aqui tem que tirar, né? Então, vou desligar aqui. Vocês viram que a boca tá super funcionando. Tá dando super certinho. Super lindo. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro aqui. Do forno. Aí, gente, olha. Você viu aqui que puxa, ó? O forno. Vem pra fora. Essa parte aqui, uma grade. Eu tô conhecendo ele junto com vocês, tá, gente? Acho que eu não mexi. Tô mexendo agora que acabou de chegar. Ó. Tem um negocinho aqui do puxo ferro. Mas depois eu vejo direitinho. Mas vocês estão vendo que tem duas grades. Essa grade aqui é removível. Essa aqui não. Mas essa aqui é só tirar caso você quiser, né? Ó. Olha aqui, gente. Que facilidade. Ó. Tirei. Super fácil. Vocês viram aí, né? Tirar. Vou botar por baixo e foi. Aí, aqui, ó. Tem um negócio aqui pra lâmpada. Que eu não tenho a lâmpada aqui em casa. Mas depois eu vou comprar e vou botar aqui. Aí, tá aqui, ó. A lâmpadazinha pra botar aqui dentro. Ó. Aí, aqui, ó. Esse vidro aqui, ó. Com a chave, você tira esse vidro aqui. Se caso sujar, né, gente? Que às vezes cai gordura, alguma coisa. Aí, às vezes suja e entra por aqui, ó. Então, esse aqui é fácil pra poder tirar. Vem com... Vou focar aqui. Vem com esse parafuso aqui. Um outro aqui e um outro aqui. Aí, só com uma chavezinha, você tira ele. Vou fechar. Aí, aqui, ó. A parte da frente dele é muito bonita. Que é toda lisa, ó. Entendeu? Não suja. Quer dizer, assim, não fica muito feio, né? Quando se sujar. Não tem aquelas dobrinhas. É lisa totalmente, ó. Então, gente. E tem um timer aqui. Que eu ainda não mexi, vocês sabem, né? Então, ó. Tem negócio de relógio de hora. De minuto aqui. Que eu também não sei como é que é, ó. Tem como mexer. Deixa eu ver a hora aqui no outro celular pra mim direitinho. Vou ver a hora aqui. São 15,52. Vamos botar mais. Menos. 52. 52. Um pouco difícil, né, gente? Quando a gente conhece e já sabe mexer. É mais fácil. Aqui. Então. Estou conseguindo mexer nessa outra parte aqui. Aí, gente. Outra coisa também. Não estou conseguindo mexer aqui no set. Mas tá bom. Depois eu vou arrumar aqui direitinho e mostrar pra vocês. O principal que eu queria mostrar era o fogão. O designer dele. Que ele é muito bonito, ó. Parece um cookie mesmo. Super lindo. Tem um timer. Que eu queria um fogão com timer. E o forno dele é bom também. Mas vamos acender o forno aqui, né? Porque é bom, mas... Vamos ver aqui o forno. Vamos aí. Você tem que apertar, tá? Tem aquela válvula de segurança. Aqui, ó. Acendeu. Tem a válvula de segurança, tá, gente? Então, tem que dar aquela seguradinha pra poder ligar ele. Aí tá aí, ó. Tá ligado. Também tá funcionando. Graças a Deus, né? O forno tá funcionando. As bocas também estão funcionando. Daqui de fora dá pra você ver que tá aceso lá, ó. A luz. Então, tá tudo ok aqui fora. Tudo certinho. As bocas estão funcionando. E ele é um fogão, né? Da Daco. Supreme Timer Glass. Titã. O volume do forno tá escrito aqui. É 60. E... É isso aí, gente. Fogão. Eu vou fazer... Eu vou cozinhar nele, né? Eu quero testar essas bocas aqui. Porque... Esse... Viu? Como é o nome disso aqui mesmo? Essa parte de cima aqui? Viu temperado? Não. Top. Do quê? De foco. Não. Eu esqueci o nome. A grade. A grade. A grade. Aqui, ó. É que é diferente dos outros fogão. Essa gradezinha aqui, eu quero testar, fazer... Cozinhar nele pra ver, né? Se a aquarela fica fixa ou não. Aí eu vou fazer um outro vídeo pra vocês pra dizer se realmente fogão é bom mesmo de cozinhar. Ou se ele é só bonito. Assim, né? Esteticamente ele é lindo. E não é bom de cozinhar. Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês mostrando direitinho. Ele pra vocês. Entendeu? Eu gostei muito dele. Eu pesquisei bastante antes de comprar. Vi vários vídeos. Procurei nas lojas, né? Na internet. Um fogão que eu queria igual a esse. Eu sabia o tipo de fogão que eu queria. Escrevi no caderninho tudo que eu queria no fogão. E escolhi esse daqui. A Daco é uma marca boa, né, gente? Da Daco, né? Da Daco, ele. Então, é uma marca boa. Como eu falei no início. A Atlas compra o Adaco. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Aí, depois eu mostro pra vocês um outro vídeo. Mostrando mais detalhes deles aqui. E vou arrumar essa parte aqui da hora que eu não consegui. Vocês viram que eu não consegui arrumar. Mas isso aí a gente arruma depois. Eu queria mesmo mostrar o fogão pra vocês. E dizer que eu amei ele, gente. E ele é alto, tá, gente? Acho que ele tem 94 centímetros. 95 centímetros lá de altura. Gostei muito dele mesmo. Então, tá aí, gente. Ó, o fogão. Super lindo. O pezinho dele também é bonito, ó. É um pé diferente. Não é igual aqueles pés antigos dos fogão. Eu gostei muito dele. Super lindo. Eu super amei. E esse aqui é de inox, tá, gente? Então, tá aí. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta que eu puder responder. Eu vou responder aí embaixo, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.